Olá pessoal, eu sou o Carlos Machis para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 3 de agosto de 2012, com os fechamentos aqui do dia 2. Bom, a Ibovespa voltou mais um pouco a esse 55.520 pontos, 1,4% de queda, encostando no nosso suporte de 55.300 pontos, já velho conhecido nosso, e voltando para dentro do triângulo. Me perguntaram hoje por que eu esperei para dar o sinal de compra aqui, no 57.500, e não aqui, nesse rompimento, porque ele voltou tudo aí. Na verdade, a gente está com uma oscilação muito grande nessa região de máximas e mínimas, e por isso que eu estou colocando o ponto de compra nessa resistência aqui. Então, estou confirmando os sinais. Outra coisa, eu cheguei até a relatar em alguns vídeos para trás no giro de mercado, que não é o lugar ótimo do triângulo para sair o preço para dar compra aqui. O melhor lugar para sair é lá, perto de 75% do tamanho do triângulo. Então, o melhor lugar para sair seria aqui na segunda semana de agosto, eu cheguei a comentar isso também em um dos vídeos. Então, ele deveria ficar aqui dentro para sair por aqui para cima. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, mas foi por isso que a gente não deu o sinal de compra nesse pontinho aqui atrás. Estamos esperando. A mesma coisa acontece com o Petrobras. Então, o Ibovespa deu mais uma voltada, mas está sentado em cima dos 55.300, é um suporte forte. Amanhã, sexta-feira, vamos ver o que ele vai fazer. Mas, em tese, não estamos comprados nem vendidos. Continuamos no day trade. O GX deu uma queda hoje 3%, seguindo aquela figurinha de baixa que ela montou na terça-feira. Ela está ainda com a formação do gráfico bem estranha, bem feia. 6,15 lá em cima e o 4,78 nessa mínima aqui lá embaixo. Está para buscar. Vamos ver se agora, pelo menos, um gráfico intraday dela começa a se desenhar melhor. Ela não está com umas formações muito boas nem no intraday nem no diário. A gente continua sem operação nela. Uma que está dando operação boa aí é a Natura, está na nossa carteira de ações e já faz algum tempo. Ela está com 52,30, que comprou uma 46 e pouco. Então, ela está com um bom sinal aí, comprador. Ela anda várias vezes contra o Ibovespa. Com o Ibovespa caindo, ela vem subindo bastante. Já subiu o stop dela e já está com lucro garantido. Então, é uma ação boa. O GX é uma ação que não está dando sinais por enquanto. Bom, a Vale parece que sentiu a força aí das resistências. Também tinha marcado um sinal feio aí para baixo, né? Voltou um pouco. Sentou no 35,87. Que é esse suporte forte que a gente tem aqui embaixo. Está fazendo um martelo invertido aqui. Vamos ver o que ela faz. Porque para cima ela está cheia de resistência. Para baixo ela não tem nada, mas para cima ela está cheia de resistência. Então, é uma que, embora seja esse sinal comprado do piercing line, ela já fez uma alta e até bater lá nas resistências todas. Ela continua com o gap. Os dois gaps, né? Tanto o de alta como o de baixa em aberto. Ela tem um gap para fechar aí no 33,92. A mínima de hoje foi no 35,80. Então, em tese, tem bastante chão para ela fechar o gap. Ela tem, desculpa, o gap no 35,68. A gente chegou aí no 35,80. Então, ela quase fechou esse gap. Tem bastante chão para fechar esse gap de cima aqui no 37,62. Então, ela tem bastante chão para chegar no de cima. Está muito perto do chão de baixo. Pode ser que ela faça uma mínima mais baixa ainda do que essa de hoje para encerrar esse gap aberto aqui atrás. Outra aqui está sem operações em vista. A Petrobras, assim como o Bovespa, tem uma operação de compra em vista. Que é quando eu romper aqui a máxima dos 20,50, 20,51. Certo? Para ela romper isso daí, ela precisa passar. Ela deu um sinal bonitinho aqui no triângulo para cima. Mas, parou. Exatamente, a máxima dela foi 20,31. Foi dois dias seguidos, 20,31. Exatamente 20 centavos abaixo do nosso ponto de compra. Nem na máxima ela chegou no ponto de compra. Nem chegou a fechar perto do ponto de compra. Então, ela deu uma caída, caiu mais um pouco hoje, é 1,1%. De novo, testando aí algumas das nossas suportes. Agora foi do Fibonacci. Uma figura que já tem bastante coisa, né? Quanto mais tempo ela fica andando na mesma faixa de preço, mais formações a gente coloca dentro do gráfico. Então, começa a ficar poluído num ponto que fica difícil de ver alguma sinalização. Por isso que todo ponto de compra dela está daqui para cima. Se ela romper 20,51, a gente compra. E vai até o 21,79 compradinho bonitinho aqui. É um sinal curto, são 6%, mas é uma ação que está também em dificuldade operacional. Mas já está mapeada, que é uma grande coisa. A Vale está mapeada, compra só nos 40, precisa subir 10% para chegar no ponto de compra. E para encerrar, vamos falar do Dow Jones, que se enfiou mesmo dentro da área entre a projeção. Agora a queda para ele pode ir até os 750, como eu já tinha comentado anteriormente com vocês. E depois disso, ele tem um suporte mais embaixo na área desse triângulo, no 12.500. Para cima, ele tem uma área que ele pode vir testar mais ou menos até onde está o preço. Aqui nos 13.000 pontos. 13.000 pontos é uma área de teste para ele. Se ele conseguir entrar de novo dentro da área comprada aqui do triângulo, a gente volta a suspirar com os 13.700 pontos. Se ele se enterrar nessa área densa verde aqui embaixo, é um péssimo sinal. Ele pode abrir uma projeção até os 11.700, então tem 2.000 pontos de horizonte operacional. E tem atualmente 500 pontos que ele está trabalhando, entre o 12.500 e o 13.000 pontos. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.